Acorde amor Todas para mim Não vá Não vá embora Ó meu amor Foram quase doze anos De vida vivida É incomum No outro mundo Não te deixarão Entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só o remédio Que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco Estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor Acorde amor Eu já chamei nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Já não consigo mais Já não consigo mais viver feliz Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Voltar os tempos Voltar os tempos de outra hora Não vou dizer adeus 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 Voltar os tempos Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Tá se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Quando a saudade vem torturar-me Na tua ausência, amor Eu não suporto A solidão E essa grande dor É triste a vida Sem os teus beijos Sem teus abraços Meu bem Meus olhos choram Meu coração também Sigo sem rumo Na esperança De encontrar Minha flor Para dar vida Em minha vida E reviver Nosso amor Só Deus quem sabe O quanto te amo O quanto eu te quero Tudo bem És o meu mundo Meu paraíso também Hoje Eu suportei Porque sou forte Mas eu chorei De dor Juro querida Jamais terei Em outro amor Em outro amor